Hoje é o dia do padre e para celebrar a data foi realizada uma missa festiva na Catedral Metropolitana. Os sacerdotes passaram pela Porta Santa, rito do ano da misericórdia, e rezaram a liturgia das horas na Catedral Metropolitana de Aracaju. A cerimônia foi em comemoração ao dia do padre, celebrado hoje. Queremos também, experimentando a misericórdia de Deus, também expressar essa misericórdia aos outros, principalmente sendo misericordiosos com aqueles que necessitam desta misericórdia de Deus. Uma vocação para servir a Deus. Ano passado, Everson se tornou padre. É interessante que mesmo na nossa história, Deus vai nos dando sinais de que Ele nos escolheu, de que Ele nos elegeu, e no momento muito especial da minha vida, ou seja, um ano e meio, Deus me fez padre. E foi esta mesma vocação que fez, 31 anos atrás, o padre Peixoto largar a profissão de metalúrgico para se tornar um sacerdote. É o chamado de Deus que é irreversível, por mais que a gente diga não, chega uma hora que Ele aperta a nossa vida na parede e a gente tem que dizer sim, definitivamente. Perdejante, Senhor, é o Senhor que me leva a descansar.